Alex para o Inter, pé esquerdo, cruzamento para o desvio! Goal! É do Internacional! Ailon! A batida do Alex! Ailon sobe mais alto! E testa no cantinho direito do Vanderlei, a bola ainda bate na trave antes de entrar! Ailon, aos 38 minutos do segundo tempo, abre o placar para o Internacional!